Olá pessoas incríveis, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, amiga, eu sou a Malu. Muito prazer, eu sou consultora de imagem, estilo e artista. E hoje estamos começando mais um vlog neste canal. Estou focadíssima no treino, então já tomei meu pré-treino. Mas é o que eu tô fazendo. Eu tô aplicando aqui pra ser um corretivinho, porque, gente, sempre que eu saio de casa, é pra mim que eu faço isso, assim. Até dentro de casa, na verdade. Eu sempre me cuido, assim, faço meu skincare, corrigo minha sobrancelha, passo um corretivinho, um lipid sensor. E agora eu tô aqui, ó, aplicando a minha máscara de cílios. Pra começar esse dia maravilhoso. Se você já gosta de vídeo de vlog aqui no canal, de lifestyle, deixe seu like pra mim aqui embaixo, pra eu saber que você quer mais vídeos como esse, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrita. E já deixar aqui nos comentários. Manda um coraçãozinho, manda a sua sugestão de próximo vídeo, manda aqui o que você quer que eu grave aqui pro canal, tá bom? Eu amo, amo, amo demais ler os comentários de vocês. Então é isso, chega de enrolação e vambora começar. Bom, pra ir pra academia, geralmente eu uso essa máscara quilicolossal da Maybelline, porque ela é a prova d'água, né? Então eu vou suar. E aí, ela não vai ficar escorrendo, derretendo, né? E tudo mais. Então, isso já ajuda bastante. Gente, inclusive, eu devo colocar cílios. Eu ainda não sei quando exatamente, mas acho que é essa semana. E aí, eu vou contar pra vocês como é que tá sendo a experiência. Vocês já colocaram cílio postiço? Postiço não, cílio fio a fio, né? Estação de cílios. Na verdade, eu já coloquei cílios fio a fio. Só que eu acabei danificando um pouco os meus cílios, porque eu não retirei eles da forma correta, né? Então, não foi em questão da técnica. Foi que eu não segui o que deveria ter sido feito. E aí, eu criei um certo trauminha com cílio fio a fio. Mas eu resolvi tentar mais uma vez. Só que eu queria dicas de vocês. Então, deixem aqui dicas de como higienizar a parte dos olhos. E olha só, gente, a diferença que dá, né? Cílios são cílios, são vida. Não dá. Então, eu deixo aqui a dica de vocês. Como é que vocês fazem pra higienizar essa parte? Sem passar óleo, né? Pra parte dos cílios. Porque eu devo ter que parar de usar no cleansing oil. Ainda não sei muito bem como é que vai ser isso. Mas eu queria umas diquinhas de vocês. Então, contem aqui pra mim nos comentários. Vou agilizar que eu tenho que treinar. Felizmente, assim, eu tô bem focada. Lembra do último vlog que contei pra vocês que eu tava com bastante dificuldade de voltar a treinar, de comer melhor. Então, hoje, tudo meio que normalizou já, assim. Na verdade, eu parei de tomar o remédio que eu tava tomando antes. Que eu acho que era o que tava desregulando, assim, um pouquinho mais o meu apetite. Então, cara, como é importante, né? A gente prestar atenção nas coisas que a gente tá fazendo de diferente na nossa rotina. Pra gente entender o que que tá causando o que a gente tá vivendo. Então, é isso. Só vou colocar a minha blusinha. Essa blusa eu comprei na Centauro. Comprei no tamanho M. E vou mostrar o meu look de academia pra vocês. E meu look de academia de hoje é uma leggingzinha preta. Essa daqui eu comprei na Centauro. Aqui no Rio, num shopping. Tenizinho preto com branco. Eu me sinto muito confortável com essa calça. Gente, essa calça é incrível. Ela é uma calça da fila. Ela não foi tão barata. E coloquei esse azulzinho aqui na blusa, ó. Junto com o top branco. Inclusive, esse tom de azul está dentro da minha paleta de cores. Então, é uma cor que eu sei que me valoriza, tá? Se você quer fazer sua coloração pessoal comigo, inclusive. O link tá aqui na descrição da Estilo Empodera. Que é onde eu faço consultoria de imagem e estilo, tá bom? A minha empresa de consultoria. Então, esse é o lookito de academia do dia. Super confortável. E é isso. Vambora treinar. Terminei agora. Agora eu vou dar uma patada no mercado. Porque eu tenho que comprar algumas coisas de limpeza pra casa. E isso. Bora pra 42. Que eu vou fazer um tabata. Mas aí o tabata eu faço em casa mesmo. Cheguei. Finalmente. Passei no mercado. Acabei comprando umas outras coisas. Eu vi também que tava faltando coisa pra cozinha. Comprei iogurte. Torradinhas. E essa gata não sai dessa poltrona, gente. Meu Deus. Vamos levantar, filha. Soninho. Agora. Antes que eu já fique fazendo aquela coisa de dar uma desanimada. Porque ainda não tomei café, né? Hoje eu vou fazer logo a segunda parte do treino. São 15 minutinhos de tabata. Que aí a gente mata essa parte. E tomar café da manhã. Tô com bastante fome hoje. Já vou começar a guardar aqui as coisinhas. Então eu comprei iogurte. Esse iogurte light aqui, ó. Que de vez em quando, quando eu tô muito afim de comer doce. Eu coloco esse iogurte light junto com um pouquinho de whey. E fica muito mara. Eu amo. Comprei também azeite. Essas coisinhas aqui são de limpeza. Né? Que tava faltando. Agora eu vou guardar esse saco, jogar fora. E comer salta bata. Porque, gente. Tô com sono. Que se eu não fizer agora, eu vou pivotar a certeza. Bom, já vou começar aqui. A procurar qual vai ser o tabata que eu vou fazer. Vou jogar no YouTube mesmo. Tem um hit e um tabata que eu tô fazendo... Tô procurando fazer sempre, né? Dia sim, dia não. Um dia eu faço hit. Depois de academia. Outro dia eu faço tabata. Aí eu pego, assim, alguma coisa de 10 ou 15 minutos. E apareceu esse daqui. Que eu achei super interessante. Que é 15 minutos. Já vou até salvar. Porque eu já crio uma playlist. E vou colocando ali os workouts que eu tô gostando de fazer. Entendeu? O melhor é a pessoa toda animada, né? E eu morrendo. Mas é isso. Vambora. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Nossa, esse workout era exatamente o que eu tava precisando Porque ele não foi difícil demais Mas também deu pra eu poder suar bastante Olha só, deu pra dar aquela subida Na frequência cardíaca Que é o grande objetivo, né? Isso que a gente tá buscando Então, beber água Tomar meu café agora E é isso, começar o dia E esse é o momento do dia que eu começo a fazer mais umas coisas assim De computador Começo a preparar material pra algumas clientes de consultoria Começo a fazer algumas reuniões Mas... Tenho que teclar Vou botar um podcast Não sei ainda Mas eu coloco alguma coisa no YouTube Enquanto eu vou fazendo algumas coisas Conta aqui pra mim quem também é dessas Quem assiste o vlog assim Que eu sei que tem muitas de vocês que fazem isso Tá um burger Vamos ver o que? Treta na fazenda É isso Gente, sinceramente Eu não sei porque que eu fico assistindo esses negócios de a fazenda Se nem a fazenda eu assisto E eu nem sei quem são as pessoas que estão lá Assim, eu conheço a Tati que entra no barraco Porque, né? Todo mundo É, conheço algumas pessoas, né? Assim, mas eu não acompanho E eu fico assistindo É muito engraçado Tomei um banhozinho Dei aqui um jeito no meu cabelo Que eu tenho que começar a trabalhar E vou começar a ver algumas coisas aqui no computador Que é o que eu preciso fazer hoje de fato, né? Que vai levar mais tempo de tudo E eu tô querendo tirar um tempinho também Pra eu poder ver série hoje Que faz muito tempo que eu faço isso Essa garrafa aqui, ela é gigantesca Ela tem um litro e oitocentos Então é mais ou menos o que eu tenho que tomar de água no dia Aí eu já deixo aqui do lado, né? Que é pra poder não esquecer junto com o café Vê se eu posso com essa gata o dia inteiro na poltrona Gateando Filha, você não cansa de dormir, não? Tá na hora de almoçar Vamos ver o que eu tenho de mais prático aqui Na cozinha Bom, na verdade eu ia comer saladinha Com frango que tá temperado ali já Só que eu não vou ter tempo nem de fazer frango Então eu só vou esquentar Alguma dessas duas aqui Esse daqui, se não me engano, é de aipim Aipim com frango E esse daqui é quinoa Requeijão, brócolis e gorgonzola É, vou querer o de quinoa Olha só a cara, ó Eu venho aqui na geladeira E olha só o que ela quer Tá bem aqui do lado Hoje não é dia de whiskas, filha Sossega Então, vou esquentar Olha essa cena Ela se acarinhando na quina da parede Filha, você fazendo isso parece até que a mamãe não dá carinho pra você E olha, isso é tudo interesse Que a senhorita está querendo é whiskas Filha, que delícia, filha O rabo Ela fica toda, toda E eu filmando bem a bunda dela Foi mal, filha Mostrando suas intimidades É isso, mamãe vai comer Então eu vou esquentar aqui, ó O que boa Que a mamãe tem que terminar de comer Tem que trocar também a sílica dela Deixei aqui em cima E acabei não trocando ainda Gente, esse toalete está ao auge Vou trocar agora Geralmente, depois que eu troco a sílica Ela vai lá e vai fazer um xixizinho Ó, vamos ver Que é meio que colocar o cheirinho dela Sabe? Cali! Mamãe já limpou, filha Aí ela bota tudo pra fora Oh, meu Deus É a vida Aí, tava, 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 xixizinho O YouTube não precisa ver isso, né? Então tá bem Meu mocinho já esquentou Mas aí acho que é muito Vou comer acho que só metade A comida tá um pouquinho quente Mas ela tá bem gostosa Gosto muito desse quibe de quinoa Aqui eu compro congelado, né? Super prático E aí nesses dias que não dá tempo de cozinhar É uma mão na roda Eu gosto muito de ter essas cartas na manga No congelador, né? E aí é isso Agora, na verdade, de tarde eu tinha que trabalhar um pouquinho mais Mas só que não é nada pra agora, não Então acho que eu vou começar meu final de semana Acho que eu vou dar uma diminuída no ritmo de trabalho Vou pegar uma série pra poder ver Porque ontem eu já extrapolei minha cota de trabalho do dia Então eu acho que eu vou assistir Made Eu comecei essa série essa semana E eu tô gostando bastante Falando a verdade de uma mãe solo Que ela tem que sair de casa com a filha Sem spoilers, tá? Mas que ela tem que sair de casa com a filha E aí ela tá, assim, zerada de grana E é mal perrengue Ela tem que construir a vida dela do zero Depois de terminar esse casamento, né? De sair de casa e deixar o marido dela E ela é muito jovem Tô achando muito interessante E acho que eu vou continuar a assistir Conta aqui pra mim se vocês também já assistiram Made Tô gostando, gostando muito Me identifiquei, assim, com a personagem Com a personalidade dela e tal Cara, é tudo que eu tô aqui deitada, ó Ai, ai, Kali Caraca, cara Muito chata Tá boa caindo meu dedinho Filha Sentou, filha Deitou aqui Eu crente Que era pra poder me fazer carinho A few moments later Gente, eu acabei dormindo Passaram-se algumas horas nisso, eu acho Assisti um pouco ali de série E agora eu vou me arrumar Porque a gente vai comemorar O aniversário do Bernard com os amigos Hoje no aniversário dele Na verdade foi ontem Mas ele quer comemorar com outras pessoas, né Então tem que fazer uma segunda comemoração hoje Ai, agora eu vou me arrumar Já pensei mais ou menos no look E é isso Acabei de me arrumar agora Fiz aqui uma make Na verdade eu reciclei A make que eu já tinha feito mais cedo Faça um lip tint Coloquei esse brinquinho Tô indo com essa jaqueta aqui Que é uma jaqueta de colorido Uma calça flare E por dentro Eu tô usando um body rendado É de uma marca Acho que ali é Liba E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo Eu coloquei aqui um cintinho Bem pequenininho Bem delicado E a calça flare Que ela tem aqui Ela não é muito flare Ela é pouquinha, né? Na verdade é abertura bem discreta E um saltinho nude Pra acompanhar E nesse look aqui Eu vou colocar a minha bolsa preta De matelassé O único toque de cor Que eu tô nesse look É na verdade o meu brinco, né? Eu acabei de investir em algumas peças Um pouco mais coloridas Que eu tô querendo muito Colocar mais cores Fazer mais combinações de cores Então no meu armário por enquanto Ainda não tenho tantas, tantas peças Mas Então esse é o look De hoje à noite Amor, vem mostrar seu look Qual é o seu look de aniversário? Conta Explica seu look Camisa xadrez Preta Com o marrom Que o mozão me ajudou a inovar E o reloginho de todos os dias E momentos da jornada da vida Calça jeans Calça jeans clara Com Meu mocacinho Marronzinho Tá gatinho? Tu disse que eu tô, tô Tá gatinho Tá gatinho Já chamou o Uber? Já Tá bom Gente, socorro Já bebi várias cervejas E tô aqui no banheiro Tem vários Vários quadrinhos assim Muito engraçado Olha só Homem é tudo igual Então melhor trocar logo Por um gorila O quê? Top secret Mulheres juntas no banheiro Mais segredos Do que a uno Se maquiagem funcionasse palhaço Não vivia chorando É um gorila todo maquiado É muito bom, eu amo O melhor de todos Sabe o que que é? Eu tô aqui falando horrores no banheiro Não sei nem se tem alguém Fazendo um pips aqui E é isso Gente, acabou de chegar aqui em casa Vou finalizar esse vlog Que eu preciso dormir Se você já gostou desse vídeo Deixa o seu like pra mim aqui embaixo Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações Pra você não perder as próximas novidades Combinado? Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo